Vem o sol, mas os picos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Há o vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol, mas os picos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Há o vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol E aí 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 Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, sem pensar no que foi que sonhei, 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 que son